Alguém bateu Alguém bateu Alguém bateu em minha porta Alguém bateu Quando abri Era o Senhor Ele me disse Estou aqui, filho querido Vim atender O seu pedido Com muito amor Eu ouvi Quando chamou Pelo meu nome Fim saciar A sua sede Sua fome Então o convidei Para entrar Entra, Senhor A casa é sua Entra, Senhor Fique ao contato Meu coração É todo o seu Tenha liberdade Hoje esse pão Sempre está na minha mesa Meu cálice transborda Posso dizer com certeza Alegria, paz e felicidade Eu tenho de sobra Hoje esse pão Hoje esse pão Sempre está na minha mesa Meu cálice transborda Posso dizer com certeza Alegria, paz e felicidade Eu tenho de sobra Eu tenho de sobra Eu vi Quando chamou Pelo meu nome Pelo meu nome Ensaciar A sua sede E sua fome Então o convidei Então o convidei Para entrar Entra, Senhor A casa é sua Entra, Senhor Fique à vontade Meu coração É todo o seu Tenha liberdade